Olá, boa noite pra vocês. Agora 6 horas e 52 minutos. Em Caraguatatuba, comerciantes estão assustados com uma onda de assaltos. A cidade já tem a atividade delegada nas ruas, onde policiais militares trabalham nas horas extras. Mas mesmo assim, os crimes são frequentes e com a proximidade da alta temporada, onde a cidade chega a triplicar o número da população, a preocupação é ainda maior. Nós encontramos um comerciante que relata ter sido alvo de criminosos por 10 vezes seguidas. Sem uma solução da polícia, ele fica muito preocupado. Vamos ver a reportagem de Márcio Correia e Claudinei Salles. Nesta loja de equipamentos fotográficos em Caraguatatuba, a proprietária virou freguesa dos bandidos. O local já foi invadido cerca de 10 vezes. O último assalto aconteceu no início do mês, em plena luz do dia. Colocaram nós no banheiro e voltaram e fizeram o que eles queriam fazer. Mexeram muito, fizeram bastante arruaça dentro da loja, jogaram muita coisa pro chão. Do caixa, roubaram 350 reais. Mas o prejuízo maior foi com as mercadorias. Somente em máquinas fotográficas, os assaltantes levaram o equivalente a 25 mil reais. Cansada de fazer boletins de ocorrência, a solução foi parar de vender aqui e investir no comércio virtual. Venda de produtos profissionais, sim, apenas pelo site. Não vou mais vender na loja. Realmente, nós resolvemos, eu e meu marido, numa reunião que nós fizemos, vamos vender apenas pelo site, em todas as nossas lojas. Maria José, só mais uma vítima da violência, encara Guatatuba. Em 2012, a Secretaria Estadual de Segurança registrou 218 roubos na cidade. 2013 ainda nem terminou e já houve 254 casos. Homicídios também subiram. Foram 20 contra 14 no ano passado. E os furtos estão muito perto de bater o recorde de 2012, com 1.035 ocorrências até agosto. Mas o que chama a atenção aqui em Caraguatatuba é que a cidade conta com a atividade delegada. Trata-se de um convênio entre o governo do estado de São Paulo e o município em que a prefeitura paga para os policiais militares continuarem trabalhando também durante as horas de folga. Essa estratégia visa aumentar o efetivo nas ruas e assim diminuir a criminalidade. Desde 15 de julho, 26 PMs atuam em quatro bairros em horários alternados. Na região central, encontramos apenas dois deles fazendo rodas na Praça Cândido Mota. Para a associação comercial, é preciso ampliar o número de homens e a área de abrangência. Porque hoje ela está em alguns bairros só da cidade e ela não está pegando a cidade na íntegra. Eu, como comerciante da cidade, eu enxerguei o pessoal da atividade delegada esta semana. Até esta semana, até a semana passada, eu não tinha visto ninguém na minha região e eu estou próximo ao centro. Em julho, Taubaté também plantou a atividade delegada. No primeiro mês, roubos e furtos caíram 80% no centro da cidade. Em Caraguatatuba, a capitã da PM afirma que os índices estão em queda e que o convênio será ampliado. A atividade delegada está sendo desenvolvida nos bairros do centro, do Perequemirino, Travessão, na Feira da Barganha e na Martim de Sá. Agora, daqui para o fim do ano, vai ser expandido esses locais onde a gente vai estar realizando a atividade delegada. E nesses locais onde está sendo realizada a atividade delegada, houve uma redução desses índices que você mencionou, de furto e roubo, da ordem de 36% nos casos de roubo e de 26% no caso de furto. O representante do comércio também reconhece que o setor precisa colaborar com o trabalho da polícia. Exatamente. O próprio comerciante tem que se dedicar um pouco mais. Ele teria que fazer um pouco mais de BO quando ele está em pequenos furtos, ele teria que se juntar mais à associação comercial solicitando até. Nós estamos à disposição de promover um curso de segurança, de prevenção, de prevenção de segurança. A gente pode trazer técnicos nesse sentido para que você fazendo essa prevenção, você vai ter menos probabilidade de ser roubado, assaltado, coisa no sentido. O assunto ainda é violência, mas de uma forma mais agressiva. O uso do crack e as consequências. A droga faz vítimas à sociedade e o usuário. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, o número de dependentes químicos por crack aumentou consideravelmente. São mais de 300 mil usuários em todo o país. Na região, só as cidades de Taubaté e São José dos Campos contam com mais de 500 pessoas que recebem atendimento contra o vício. O consumo de crack aumenta no país a cada ano. Segundo a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, só nas capitais brasileiras, 370 mil pessoas usam crack regularmente. Uma situação que preocupa também os moradores de São José dos Campos. A gente que é mãe e pai, a gente não tem controle sobre eles. Acho que tudo isso tinha que mudar, né? Porque está bem avançado. Depois que se envolve, eles não escutam mais os pais, né? Isso daí é uma judiação, porque eles são umas pessoas jovens, bonitas. Cada vez mais o pessoal entrando nessa e cada 10 pessoas que usam, 9 ficam viciadas e como está muito barato, está havendo muito descaso das autoridades também. Eu acho que deveria ter mais controle disso aí. O pessoal devia se envolver mais, sabe? Porque é como falei, qualquer um da família pode entrar. Eu vejo como uma preocupação para as autoridades, não só apenas de segurança, caso de polícia, mas caso de saúde pública. Porque o crack, como tantas outras drogas, elas se refletem na vida, na saúde, tanto do usuário, quanto da família e da comunidade, de uma forma geral. Esta especialista em análise comportamental, que atende dependentes químicos, conta que o crack causa dependência mais rápido do que a maioria das drogas. Qualquer droga passa a ter no organismo respostas compensatórias. Então, a partir do segundo uso, o corpo já prepara para o recebimento dessas drogas. Se a droga não vem, essas respostas geram a famosa abstinência. Com o crack, essa abstinência é muito pior, que pode levar até a morte. Então, faz com que a pessoa faça de tudo, mesmo com consciência, que ela não quer mais a droga, que aquilo é prejudicial para ela, ela precisa, fisiologicamente, daquela droga para aliviar o sintoma da abstinência. Então, ela se prostitui, ela rouba, ela chega aos extremos para se manter sem a abstinência. O que os dependentes químicos precisam mesmo é de tratamento adequado. Aqui em São José dos Campos, 91 pessoas estão internadas atualmente em clínicas especializadas. Dessas, 26 são mulheres e 65 homens. O tratamento é demorado e depende muito da persistência do paciente. É um acompanhamento multidisciplinar com o psiquiatra, com a família, com a terapia. Então, a pessoa vai ter que, primeiramente, estar no processo de abstinência. Ela vai ter que estar medicada para dar conta desse processo de abstinência, fisiologicamente dizendo. E ela vai ter que entender, em primeiro ponto, o porquê, qual é a função daquela droga na vida dela. E uma segunda etapa do processo é ela se reaproximar das situações em que ela usava droga para ela se habituar a estar naquela situação sem a utilização da droga. Mas isso é feito com acompanhamento, tanto psiquiátrico quanto psicológico. Fábio já passou pelo tratamento. Ele usou drogas dos 13 aos 23 anos. Chegou a consumir o crack e sabe o efeito devastador que ele causa. O efeito é muito rápido, né? E a compulsão, a obsessão, ela é muito forte. Então, a pessoa usou aquela droga ali, automaticamente a vontade de usar a outra é muito grande. Então, por isso que a pessoa perde os valores, os princípios, que a vontade é muito maior, o desejo é muito maior de continuar usando. Atualmente, ele é diretor desta clínica especializada em tratamento para dependentes químicos. Fábio sabe que quem já foi viciado na droga deve sempre tomar cuidado, mas acredita na recuperação. A gente tem grandes resultados hoje aqui na Nova Esperança, né? A gente tem bastante resultado positivo. Porém, assim, tem bastante pessoas que não aderem ao tratamento. Quando a compulsão e a obsessão é muito forte, às vezes o residente vem por uma pressão familiar, não por desejo dele ou vontade dele, muitas das vezes, né? Então, às vezes, é difícil ele aderir ao tratamento, né? Mas a gente tem grandes resultados. Nesses 10 anos, tem muitos pacientes que passaram pelo tratamento. Hoje é dono de empresa, voltou ao seu convívio familiar, voltou à sociedade. Nós temos grandes resultados, mas é aquilo. A pessoa tem que ter o desejo no coração dela e ter todo esse acompanhamento fora, né? Externo. A seguir, a previsão do tempo. E ainda, você vai ver nesta edição do Bande Cidade, a reportagem completa do caso em que um jovem de 21 anos morreu durante uma abordagem policial na madrugada de hoje. A polícia já afastou os policiais envolvidos na ação e abriu inquérito para investigar o caso. Daqui a pouco, todos os detalhes para você. Agora, às 7 horas e 2 minutos.